Olá gente, olá amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. E aí, você não é inscrito, está caindo aqui de paraquedas no nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha, para a gente estar sempre crescendo, porque nós já estamos chegando aí a quase 5 milhões de visualizações. Se 10% desses 5 milhões fossem inscritos aqui no canal, eu estaria já com 100 mil inscritos, né? Então, você não é inscrito, está vendo o vídeo agora? Clica aqui na palavrinha inscrever, que está em vermelho, para a gente poder crescer junto com você, tá bom? Eu quero falar de uma ação tão importante, eu já disse isso aqui no meu canal, mas vou voltar a fazer porque essa obra está sendo quase concluída. É o Hospital de Câncer de Goiás, é o HCG. E tem um padrinho que é muito famoso, né? Esse padrinho que está aí à frente dessa obra, inclusive leva o nome do pai dele, do seu Francisco José de Camargo, né? Então, gente, é interessantíssimo. O HCG é um hospital de câncer de Goiás que já está atendendo pacientes. Olha que ação solidária, olha que ação humanizada pelo cantor Zezé de Camargo. O próprio vai mostrar para a gente aqui no canal JNTV. Gente, olha que coisa linda, olha que alegria, vou mostrar para vocês. Olha lá, prazer daquele ônibus, dá para pegar aí, amor? Isso aí é o hospital aqui de Câncer de Goiás. Eu sou padrinho, tenho o maior empenho ajudando com o pessoal aqui para construir um hospital não só para Goiás, mas para o Brasil inteiro, porque a gente vai tratar de jeito do Brasil inteiro. Dá uma olhada comigo aqui, olha como é que está a construção aqui. Como é que a gente já está, olha que maravilha. A estrutura, como é que vai ficar? Já está tendo atendimento aqui, inclusive, consulta, exames, a gente já está fazendo. O pessoal, não só do Brasil, como eu já disse, para as pessoas que precisam, que não tem condição de pagar um tratamento, a gente já está conseguindo atender essas pessoas. Isso aqui vai ter 70 mil metros de óbito, gente. Dá uma olhada comigo. Bom, mostra lá, pessoal. Olha o nome de quem que está o hospital, que eu pedi para o pessoal e fez, o Hospital do Câncer Francisco Camargo. Olha que maravilha. Orgulho para mim de colocar o hospital que eu consegui, quando o nome do meu pai. Eu quero muito que o Brasil ajude. Quando eu postar alguma coisa aqui na rede social, gente, é para a gente transformar isso aqui no maior hospital de câncer da região, de Goiás, da região toda. Para mim, para eu mostrar só mais um pouco da coisa. Isso tudo, gente, isso tudo é com dinheiro que a gente pede para as pessoas, a gente faz campanha, leilões, que não tem dinheiro de político, não tem dinheiro de política, enfim. Isso aqui é tudo feito pela população, pelas pessoas que realmente faz acontecer. Precisa muito da hora. Olha aqui. Olha o catrata no fundo. Você dá quanto fazia o marco? Chega mais perto. Olha lá. Eu sou embaixador do hospital. Olha que coisa maravilhosa. Brasil, vamos construir esse hospital. Vamos? Vamos embora. É isso que eu falo para as pessoas. A gente tem que fazer aquilo, né? Não é que é importante não só para a gente, mas principalmente para as pessoas que precisam. Sejam bem-vindos. Quando eu postar aqui, eu quero muita colaboração de vocês. Beijo para todos e vamos embora. Vamos construir o Hospital do Câncer de Goiás. Vamos construir esse câncer aqui para ajudar as pessoas que precisam muito. Bora. Ações como essa que nós, que somos youtubers, que somos jornalistas, devemos divulgar para chegar a mais pessoas como o próprio Zezé disse aí. Vamos divulgar, vamos compartilhar para chegar a mais pessoas, né? Para mais pessoas veem esse vídeo. Não, não é para aparecer, não. É para as pessoas saberem que em Goiás tem o Hospital de Câncer, né? Se um dia você precisar, Deus me livre que você não precise, né? Dessa doença, que essa doença é uma doença maldita também. Então, Deus me livre que você não precise. Mas se você precisar, você vai ficar sabendo onde é. Fica em Goiás, né? Em Goiânia. Então, você que está vendo aí esse vídeo agora, compartilhe. Inscreva-se aqui no nosso canal. Mostre para mais pessoas essa matéria tão legal, tão bacana, com o cantor Zezé de Camargo. Ele mostrando aí o hospital, que leva o nome dele, essa primeira ala. E vai crescer muito mais. A obra continua. Então, ações como essa é que devemos divulgar e muito, tá bom? Beijo no coração, um grande abraço, um alô para todo o Brasil. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Ele há de querer.